Mas essa semana aqui, dia 24 de abril de 1990, foi lançado o telescópio espacial Hubble. Foi lançado pela NASA e pela Agência Espacial Europeia. Nossa, lembro muito disso, cara. Pois é, foi a maior festa, foi a maior conquista, porque realmente é uma coisa que queriam fazer, colocar telescópios orbitando a Terra para poder ver fora da atmosfera. Ele se tornou um dos principais instrumentos de observação astronômica da história e ainda está funcionando até hoje. Já passou dos 30 anos de idade e está funcionando ainda. Bom, o nome dele foi uma homenagem ao astrônomo americano Edwin Hubble. Esse astrônomo descobriu a expansão do Universo e foi um dos primeiros a sugerir a existência de outras galáxias além da nossa, que é a Via Láctea. Então, por isso foi dado o nome a ele. A foto, em seguida, é o Hubble sendo liberado pela Discovery em 1990. Então, ele foi levado a espaço pela Discovery, abriu o compartimento, o braço, soltou ele e ele ficou aí funcional. Ele tem um espelho com um diâmetro de 2,4 metros, ele tem cinco instrumentos principais de observação, e ele consegue ver luz na área de ultravioleta, luz visível e infravermelho próximo. Então, ele consegue fazer imagens nessas áreas todas aí. A massa dele de 11 toneladas, mais ou menos. Dimensões, mais ou menos 13 metros de comprimento e 4,2 metros de diâmetro. Potência elétrica consumida, 2.800 watts, provida, provavelmente, claro, nessas paredes solar. Ele é capaz de observar objetos no espaço com uma nitidez muito maior de qualquer telescópio baseado na Terra, justamente porque ele está acima da atmosfera. A atmosfera vai complicar a vida de todos os astrônomos aqui na Terra. E ele acabou ajudando a confirmar a existência de buracos negros supermassivos no centro das galáxias e também a medir a taxa de expansão do universo. Ele está em órbita a uma altitude aproximada de 540 quilômetros. Isso varia um pouco conforme ele está mais próximo, mais longe da sua órbita, que é a elíptica, mas varia mais ou menos em torno de 540 quilômetros e leva 95 minutos para completar o ciclo inteiro ao redor da Terra. Uma hora e meia. E ele foi o primeiro equipamento a ser reparado no espaço. Já ocorreram 5 missões do ônibus espacial para fazer repadas e atualizações no instrumento do Hubble. Ele está em operação, como já falamos, há mais de 30 anos. Ele tem uma previsão ainda de vida útil até 2030 a 2040. Ninguém sabe ao certo, mas pelo menos pelos próximos 7, 8 anos ele ainda vai estar funcional. E ele tirou umas fotos icônicas aí, uma delas é essa daqui, que é a Pilares da Criação. É uma estrela, mostra a estrela se formando numa nebulosa chamada Nebulosa da Águia. É uma imagem muito bonita. E outra imagem aqui nós temos... Opa! Eu acho que eu... Eu pulei uma foto aqui, hein? Deixa eu só achar aqui, porque serão duas fotos. E eu acho que eu fiz besteira e coloquei uma foto só. Então, tá. Eu pus uma foto só. Me enganei e pus uma foto só. Então, tá aí. Eu iria colocar duas fotos, coloquei só essa foto. E aqui uma comparação de duas fotos. A da direita foi tirada pelo Hubble em 2017 e a da esquerda foi tirada pelo James Webb, que é o mais novo aí. Mais uma vedete aí de telescópio espacial. Essa da esquerda do James Webb foi de 2022, focando no mesmo grupo de galáxias. É um grupo de galáxias que está a uma distância de apenas 4 bilhões de anos-luz da Terra. Você vê como é diferente a imagem da esquerda do James Webb, muito mais nítida do que o Hubble. Também não é para menos. O James Webb possui um espelho com 6 metros e meio de diâmetro. Lembra que o do Hubble é 2,4 metros. Ele tem instrumentos com muito mais resolução, muito mais sensibilidade, só que apenas se concentra na luz ultravioleta, na infravermelho. Não é como o Hubble que vê a luz visível e ultravioleta. Então, o objetivo do James Webb é um pouquinho diferente. E com isso, o James Webb consegue ver objetos mais antigos, mais longes e com uma luminosidade mais fraca do que o Hubble consegue enxergar. Então, é isso. Nós temos aí o aniversário do Hubble. E as imagens maravilhosas que ele mandou para a gente. Lá ele chegou no finzinho. Lá ele chegou. Estamos aí. Muito bom. E essa é a minha última história aqui do Hubble. Muito bem. Então, tá. E aí, então, vou dar aquele salve para os aniversariantes da semana. É isso, Marcelão? Sim, é isso aí. Então, vamos lá. Essa daqui, começando com a fantástica Nair Bello, que está ali no meio, uma atriz brasileira, neta de italianos. Uma pessoa engraçadíssima também. Ela pegou aí pelo lado da comédia. Eu lembro bem de um programa do Jô que passou no dia 7 de abril de 2000, que foi ela junto com a Hebe Camargo. Aliás, Hebe Camargo, parceira dela no primeiro filme que ela fez. Ela primeiro participou de radionovelas, pela Rádio Excelsior e pela Rádio Record. E o primeiro filme que ela fez, chamada Liana, a Pecadora, em 1951, foi junto com a Hebe Camargo, que foi uma grande amiga dela. E tem esse programa do Jô, que é ela, a Hebe Camargo e a Lolita Rodrigues. Cara, é épico esse programa. É engraçadíssimo. Você lembra desse programa? É engraçadíssimo. As três juntas, o Jô se molha de dar risada ali, cara. Muito engraçado. Outro que está aí também na foto, o Stênio Garcia, que também fez um monte de trabalho bacana, principalmente na TV, com muita novela, muito seriado. E ele acabou ficando bastante famoso há uns anos atrás, quando algumas fotos ali. Ele foi casado com a Cleide Acones. E depois ele casou também com a atriz Clarice Piovesan, com quem teve duas filhas. E ele atualmente é casado com a Marilene Saad. Ele teve um histórico que algumas fotos dele vazaram e ele acabou tendo a privacidade dele ali invadida pela internet ali. Outra atriz sensacional aí também, a Penélope Cruz. Também está fazendo aniversário hoje. Está fazendo 49 aninhos, Penélope Cruz. Gatíssima. E aí um outro cara ali, que é o que está ali com o copo de uísque e o microfone, aquele cara ali é o Paulo Vanzolini. O Paulo Vanzolini é autor de algumas canções como Ronda, Volta por Cima, Na Boca da Noite. Só que olha que interessante. Era esse link que eu ia fazer lá com o Nabokov. O Nabokov era poeta, mas ele também fazia o estudo. Ele também era um biólogo, também estudava as borboletas. No caso do Vanzolini, ele também é um dos idealizadores da Fundação de Amparo à Pesquisa no Estado de São Paulo, a FAPESP, e ativo colaborador do Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo. Ele trabalhou muito na coleção de répteis e é um cara que, além de músico, compositor, ele também é um biólogo. Bem parecido com o Vladimir, nesse sentido. Interessante, não é, cara? Tem a sua parte artística lá e tem toda uma vertente voltada para o lado da biologia. Muito interessante mesmo. Outro que nos deixou também em 28 de abril de 2015, mas ele é nascido em 15 de setembro de 1932, é o Antônio Abujamra. Então está ali o Antônio Abujamra, uma outra figuraça. E o Agildo Ribeiro, no comecinho da carreira dele, bem novinho ali, que ele fazia o programa com o Topo Didio. Lembra disso? Nossa, lembro. Nossa, criança. Não fala que lembra. Não, eu lembro. Acho que é reprises, né? É, reprises. Quando era criança, né? Reprises, sim, porque ele era muito novinho. Isso daí acho que a gente está falando mesmo de década de 50 ou 60, né? O Alair que está aí, é a sua oportunidade, Alair. Senta a pua e dá uma data aí do Agildo Ribeiro e o programa do Topo Didio. Agildo Ribeiro, eu lembro mais dos quadros mais recentes dele lá, né? Nos programas aí do show e tal, né? Outro que está nessa foto aí é o Otis Rush, né? Que também era um aniversariante aí do dia 29 do 4. E o Otis Rush morreu no dia 29 de setembro de 2018, aos 84 anos, por causa de um AVC. E ele tinha uma peculiaridade muito bacana, né? Porque ele era canhoto e ele não invertia as cordas da guitarra para tocar. Então a corda mais fina ali, você vê que ele está com a guitarra virada para a esquerda ali, para a direita, desculpa, e a corda mais fina está para cima em vez de estar para baixo. E ele aprendeu a tocar assim e fazia a música dele com a guitarra, com as cordas invertidas para um canhoto, né? O canhoto inverte, ele não invertia, né? Então é isso daí. E aí tem mais os últimos aniversariantes da semana, que estão aí nessa foto. E aí a gente vai deixar um salve a Roy Orbison, Léo Jaime, Ella Fitzgerald, Albert King e a sua icônica guitarra Flying V, que está ali. O Fish, do Marillion, Rogério Flauzino, a Kate Pearson, que a gente já falou, o Ace Friendly, o Dinho Ouro Preto, o Duke Wellington e o Willie Nelson. Todo mundo representado aí e homenageado pelo Remute 52, o Remute das estações, das semanas do ano, das cartas do baralho. Está aí o Alair confirmando aqui, final da década de 60, início de 70. Depois da Brasília confirmou nos anos 80 com o Lércio Sarromor na língua de trapo. É, eu devo lembrar do início dos 70, talvez, né? É, o Lércio Sarromor tem um programa também, se não me engano, na Rádio USP, já há 35 anos, muito bacana também o programa do Lércio. E o Lércio é uma figuraça também, vale muito a pena. Lércio também acho que é da turma lá do Lira Paulistana, do Premier, do... Toda essa galera aí, do Itamara Assunção, do Igor Barnabé, Mike Manguini, Mike Portnoy, o Jeff Porcaro. Que são aniversariantes também? Alguns bateristas importantes... É Portnoy do Dream Theater, não é? É do Dream Theater, é. Portnoy. Lá ele está puxando a sardinha para o lado dele, que ele também é baterista. Eu falei dos guitarristas, ele fala dos bateristas. É claro, né? Falei do Matthew Waters, falei do What is Rush, falei do Willi Nelson. Eu lembrava do Portnoy, do outro não. Sensacional. Então é isso, hoje até que a gente manteve mais ou menos uma hora, né? Uma hora e seis minutinhos, foi mais rápido. Hoje recorde também, né? Semana passada foi recorde, é o contrário. Nunca ninguém lembra de baixista. Mas também é a hora que o baixista aparece. O baixista aparece às seis e seis. Caramba. Ninguém lembra. Ninguém ouve, né? Mas ninguém gosta do Roger Waters também, né? Muito bom. A gente só sente falta do baixo quando ele não está. Porque quando ele está, a gente... Não estou entendendo. O que aquele cara está fazendo no palco? Aí quando ele sai assim, você vê a música parece Hadid. Perde pilha, né? Perde o peso. Só os médios e agudos ali. Verdade. Bom, é isso, então. Chegamos ao final do Remute 52. Muito obrigado a todos. O suporte. Não esqueça de se inscrever. Quem não se inscreveu ainda, curtiu o vídeo. Tem os cortes saindo na semana. Tem o Spotify, para quem quiser ouvir do carro. Baixa e vai ouvindo aí. E a gente se vê no volume 53, já em maio, né? Maravilha. Muito bom. Então, nossos parabéns aí para o pessoal. Os carneirinhenses de Minas Gerais. Certo. É isso aí. Valeu, galera. Obrigado aí. Valeu, gente. Até mais. Até semana que vem. Até semana que vem. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.